A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou mais uma sessão ordinária na tarde desta terça-feira, dia 8 de outubro. Vários parlamentares se pronunciaram na tribuna. O primeiro foi o deputado Sargento Lima, que falou sobre a candidatura dele à Prefeitura de Joinville, tendo sido o segundo mais votado. Foram 22 pessoas, eu, minha vice, e 20 candidatos contra 240. Foi muito legal essa briga em Joinville. Como eu digo, dentro do meu gabinete, excelentes números para um espartano. Mas o rochedo de Termópolis ali não foi o suficiente para combater aquelas hordas. Porque a nossa real intenção era realmente começar a construir o Brasil que a gente queria a partir da nossa cidade. A esses valentes vereadores da Nominata 2024, minha eterna gratidão, são vencedores, todos. Aos eleitos, quero dizer que a guerra de vocês começa agora. Sejam firmes e resilientes. Vários outros deputados trataram das eleições municipais. Eu quero cumprimentar aqui, caros colegas deputados e catarinenses, o deputado Egídio, o deputado Sorato e o deputado Massoco, esses que eleitos foram neste pleito, deixarão esta casa aqui a partir de 1º de janeiro para conduzir os seus municípios, embora em partidos diferentes, obviamente, estamos aqui registrando o nosso respeito, porque independente de partido político, todos nós que aqui estamos temos um partido, obviamente, uma ideologia, um pensamento, mas nós temos deveres. Quando escolhidos pelo povo, nós ganhamos uma autoridade que ele nos concede para representá-los. Cumprimento também o Sargento Lima, o Marquito e a Luciane, que concorreram também neste pleito e continuarão conosco aqui nessa Casa Legislativa. Meu primeiro abraço ao povo catarinense, pela aula de democracia que nós todos vivemos. Tivemos ainda um número significativo de abstenções e uma das lutas que o Podemos tem empreendido é justamente esta, de mobilizar cidadãos com a responsabilidade do voto, o quanto um voto faz diferença, o quanto um voto importa. A todos os meus parceiros de Podemos, meu abraço fraterno e mais especial e os meus votos de parabéns pelo que empreenderam a benefício das suas cidades. Senti na nossa cidade, em Joinville, um processo calmo, ruas limpas, poucas denúncias, enfim, denúncias pontuais que foram imediatamente registradas e encaminhadas para a Justiça. Enfim, a gente sente um processo cada vez mais organizado e mais racional das eleições em todo o Estado de Santa Catarina. Falou um pouco do crescimento do Partido Novo, em nível nacional, o Novo começou em 2016, é um partido super recente, e nós elegemos quatro vereadores em 2016. Em 2020, nós saltamos para 29 vereadores e um prefeito. Nessas eleições, nós terminamos com 252 vereadores, 18 prefeitos eleitos e mais dois em segundo turno, mostrando um crescimento gigantesco do partido, que tem como uma das suas premissas a visão de longo prazo, e por isso, pontualmente, vamos alcançando as metas desejadas. Que é um momento em que passa a eleição, que a gente precisa guardar as nossas bandeiras políticas e olhar para o mesmo caminho, independente de quem quer que seja que tenha sido eleito ou eleita. E trabalhar de verdade pela população. Passou o período eleitoral, vamos olhar para frente. Eu quero também aproveitar e parabenizar, porque na minha terra natal, a cidade de Lages, elegeu, após 257 anos, a sua primeira prefeita. Eu quero parabenizar a deputada federal, Carmen Zanotto, que passa, a partir de janeiro, juntamente com o meu colega de Podemos, vereador Jair Júnior, a governar Lages, eleitos com uma eleição que foi histórica, mais de 57% dos votos, uma eleição que realmente mostrou que o povo lagiano desejava por uma mudança. Agradecer imensamente o município de Concórdia, os mais de 21.977 eleitores, que depositaram no dia 6 de outubro a confiança para que eu possa ser o próximo prefeito da cidade de Concórdia. Tive a infelicidade de ficar alguns dias hospitalizado, mas graças a Deus me recuperando bem. Agradecer a todos que me deram esse apoio muito forte e tenha certeza, Concórdia, que vai ter um prefeito que vai olhar para o interior, que vai olhar para os bairros, que vai governar para o centro, mas que, acima de tudo, vai governar para as pessoas. Esse é o propósito, essa é a grande missão e é por isso que eu estou na política, realizando uma política séria, verdadeira, e quem faz política séria e verdadeira faz para os outros, faz melhorar a cidade. Não consegui fazer nenhum dia de campanha em Concórdia, não visitei nenhum amigo, não consegui visitar uma empresa, não consegui visitar uma indústria, não consegui visitar um comércio. sempre disse que se era para ser prefeito, era pelo trabalho que já tinha executado até o presente momento. Uma alegria estar aqui para a gente poder agradecer os votos recebidos, foram 42.767 votos, a maior votação da história de Tubarão, 73,3%, e também, nessa eleição, a maior votação entre os municípios, entre os 20 maiores municípios de Santa Catarina, onde era a primeira eleição de prefeito. Isso nos dá o tamanho da responsabilidade que nós vamos ter à frente da prefeitura para organizar a nossa cidade, fazer com que ela realmente se desenvolva, cresça e gere emprego e renda, que é o que nós estamos precisando. Mas quero destacar a cidade de Porto Belo, por onde fui prefeito por dois mandatos. A partir de 2016, como foi falado aqui, nós viramos uma chave na cidade de Porto Belo, onde era administrada, desde 2013, pelo PT, onde vencemos uma eleição em 2016 com 49%. A partir daí, executamos uma gestão de uma equipe, de um trabalho de vereadores, onde fomos reeleitos em 2020 com 83,24%. E aí, em 2022, renunciamos o mandato para sermos candidato a deputado estadual. Meu vice também renunciou o mandato. Tivemos uma eleição suplementar. elegemos o prefeito Joel com 78,80% dos votos. E agora, em 2024, a continuidade desse trabalho coloca novamente a cidade de Porto Belo com a segunda maior votação do Estado em porcentagem, com o prefeito Joel reeleito com 87,20% dos votos. E ainda, deputado Ivan Ates, elegendo a coligação do prefeito Joel às 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. O deputado Carlos Humberto, coordenador da Frente Parlamentar do Corredor Rodoviário Litorâneo Norte, falou sobre o tema. Se você inventar de sair de Pissarras às 5 horas da tarde, você vai levar mais de 3 horas para chegar em Florianópolis. ou até mais tempo. Se você precisar se locomover da Palhoça para chegar em Joinville, num trecho que deveria compreender no máximo 2 horas, você pode levar mais de 5 horas da Palhoça, onde é o final do contorno rodoviário de Florianópolis, ou início. Até Joinville, nós temos mais da metade do PIB de Santa Catarina. Nós temos grande parte da produção industrial do Estado. Nós temos o maior polo turístico do Estado de Santa Catarina, logístico, com o porto de Itapoaco, com o porto de São Francisco do Sul, com o porto de Navegantes, com o porto de Itajaí. Nós temos o maior polo pesqueiro do Brasil, situado em Itajaí. Nós temos a Costa Esmeralda, a região mais linda desse Estado, a região do deputado Emerson Stein. Nós temos, nesse trecho de BR-101, deputado Matheus Cadourinho, o maior parque temático da América Latina, que é o Parque Beto Carreiro. Nós temos a capital estadual do turismo, que é Balneário Camboriú. Nós temos Balneário Pissarras, que é a cidade que mais cresce proporcionalmente ao seu tamanho, em Santa Catarina. Nós temos São Francisco do Sul, nós temos Araquari, que deve se tornar o maior polo logístico do nosso Estado. E nós não podemos deixar de fazer essa discussão aqui no Parlamento catarinense. Provavelmente, no dia 23, eu discutia isso com o deputado Emerson Stein, que está nos ajudando na condução dos trabalhos da nossa frente parlamentar. Nós queremos fazer a nossa primeira reunião aqui na Assembleia Legislativa. Por último, o deputado Antídio Lunelli defendeu a inclusão da aula de empreendedorismo no currículo das escolas estaduais. Eu quero aproveitar a sessão de hoje para apresentar um projeto de lei que protocolamos nesta casa. A proposta de lei que eu apresento aqui e para a qual já peço apoio dos colegas deputados é para tornar a disciplina sobre empreendedorismo parte da grade curricular da rede estadual, buscando ensinar os nossos alunos lições básicas como finanças e economia. E também despertar o interesse pelo empreendedorismo, ajudando nossos jovens a pensar fora da caixa. Este projeto foi uma sugestão que recebi da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, inspirado no programa Geração Empreendedora idealizado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Realizada há 10 anos, a iniciativa já capacitou mais de 3.700 estudantes em todo o Estado, com a ajuda de 500 empresários voluntários que atuam como multiplicadores.